Seja bem-vindo a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Vitor Balenciano e hoje estamos aqui para eu falar para vocês o deck que está um mel Já apresentei para vocês ontem no vídeo passado, mas o deck está muito da hora de jogar E eu aconselho muito você a jogar com esse deck que está muito da hora Está louco, está muito da hora, se você jogar com pacientes você consegue subir troféus Na live de ontem na Spring Crash eu estava com 5.100 troféus para vocês terem uma ideia Que eu subi bastante, mas aí eu comecei a trocar o deck, sei lá, comecei a ramelar, tá ligado? Mas é um deck bom, é um deck legal, é o deck Logbait Que ele está muito forte por causa do Cavaleiro que deu uma bufada E eu tenho o meu Exército de Esqueletos no lugar do Espírito de Gelo Isso é muito importante você fazer essa troca, porque esse não é um Logbait convencional O convencional é com o Espírito de Gelo aqui Mas com o Exército de Esqueletos no lugar do Espírito de Gelo Mano, você pode fazer várias coisas muito boas, cara Muito melhores do que o Espírito de Gelo Porque o cara vai lá e dá um zap na sua Torre Inferno Aí você tem o Exército de Esqueletos para você suprir tudo ali, entendeu? Então, ó, está demais, está belezinha Então vamos lá, vamos ver o que eu tenho aqui E não se esquece, galera, eu já estou online agora na Streamcraft Nesse exato momento, então cola lá que vai ser da hora Vamos tentar ali fazer uns 5.200 troféus hoje Que provavelmente eu estou inspirado, velho Com esse deck aqui eu estou muito inspirado, mano E é isso, bora, bora, bora batalhar E vamos buscar adversário, vamos ver o que a gente encontra Nesse exato momento, nesse exato... Ok? Manoel da The Black Guard Ok, Manoel Manoel, o Manoel Tá, eu vou colocar meu barrilzão aqui já Ele colocou ali Um Mega Servo Mega Servo com Cavaleiro Pode ser um deck de cemitério, cara Por ele colocar ali o, né O... A parada inteira e tudo mais Vou estar colocando aqui Meu Cavaleiro mais ou menos aqui Beleza Pra dar conta Ixi... Tá, eu vou ter que colocar isso aqui mesmo Não tem muito... Não tinha muito o que fazer, cara Eu pensei que eu ia conseguir ali Suprir, né O Cavaleiro e tudo mais Vou tentar gastar esse tronco Vou estar colocando essa parada aqui também Ok Agora foi um pouquinho ruim Eu não sabia que ele tinha flecha Cara, ele tem flecha Tá, beleza Caramba, velho Agora foi um pouquinho ruim pra gente Beleza, ele... Mano, ele jogou muito bem agora, velho O cara jogou muito bem agora, mano Pra falar a verdade O cara jogou, tipo, muito bica Vamos lá Eu vou tentar deixar ele bater ali Vou pegar minha gangue A gangue vai conseguir ali Fazer alguma coisinha Eu perdi a lixir nisso Perdi, tipo, muito a lixir nisso Eu vou... Eu acho que... Tá, beleza É... 1769 É um deck de cemitério É um deck de cemitério Sempre é uma coisa assim que... Né... Que é chato, velho De lutar, mano Olha só Olha só Tá, eu acho que ele já tem flechas Então provavelmente ele já vai tacar as flechas dele É... Vai ser uma fight difícil aqui, velho Não sei se eu vou conseguir ganhar aqui não, mano Porque é um... É um deck difícil de se lidar, cara Cemitério e... Cemitério é embaçado Vou estar colocando aqui novamente É... De novo ele... Surpreendeu ali com... Né... Com aquela parada Vamos ver o que ele vai fazer agora Vou tacar... Nossa, ele colocou o veneno bem na hora ali, velho Tá, beleza Vou tentar fazer alguma coisinha aqui com o meu cavaleiro e tudo mais Mas mesmo assim tomei muito dano da torre dele, cara Tomei tipo muito dano Cemitério é um saco, mano Novamente acho que ele já tem flechas Vixe, velho Essa partida aqui Mano, eu pensei que ia ser de boa, cara Nossa, mano Eu pensei que ia ser de boa Novamente ali O cara colocando o cemitério, né, velho Ele vai provavelmente já colocar ali É... O veneno E vai estar levando a minha torre tranquilamente Cara, contra cemitério É... Esse deck é um problema, tá É um problema muito grande, cara Eu realmente não sei jogar contra cemitério também É um deck que eu tenho que sei... Tenho que estudar Pra tentar acabar com ele, velho Porque se você não tiver veneno Mesmo assim você vai estar sofrendo dano De algum jeito ali do cemitério e tudo mais Mano, vamos buscar adversário Vamos ver Essa aí foi zika, velho Primeira partida foi zika Mano, deixa eu sair essa zika daqui, velho Sair essa zika daqui Que deck chato, mano De se lidar, mano Pelo amor de Deus, velho Tô ficando até puto Tô na alf da White Walkers, tá, mano? Agora vai ser diferente, velho Vai ser muito diferente, velho Vai ser muito diferente Que agora ninguém vai ganhar, mano Ninguém vai ganhar dessa porcaria aqui Vamos ver o que ele vai fazer Vou esperar Vou ter um pouco de espera De aguardo nisso tudo É, por enquanto nada, né? Por enquanto nada Então vou jogar minha ganguezinha Ganguezinha vai conseguir fazer Alguma coisinha ali Ok Já gastou ali As flechas Então beleza A gente agora já tem Muita coisa pra ir Eu poderia jogar o... Eu vou jogar meu foguete Por quê, cara? Eu já tô com a minha torre inferno na mão Já tenho meu cavaleiro também na mão E eu já tenho a minha forçada aqui Que eu vou fazer desse lado Ele vai ser obrigado a fazer alguma coisa aqui Pra counterar isso tudo, tá? Olha só Como o tanto de dano Que eu dei nesse cara Que beleza, cara Que belezinha, mano Ó Só jogar a princesinha aqui É... Pra pegar ali o... Essa parada Vamos colocar agora Isso aqui Ele não... É... Não conseguiu Dar muito dano na minha torre Você viu que tem a hora certa Pra você jogar o foguete Por quê? Porque você sabe Que você tem um cavaleiro Com vida cheia Na arena Você sabe Que você tem ali A torre inferno Na sua mão Caso der alguma merda Então por isso que tipo É de boa Você catar E colocar um foguete Daquela maneira Que eu fiz, velho Ó Novamente aqui Eu vou estar jogando Meu barril Eu tenho que acabar Com essa torre Eu geralmente Acabo com a torre Primeiro Pra... Pra não ter dor de cabeça Depois, tá ligado? Pra me levar a torre Em foguete Ou... Ou... Ou alguma coisa do tipo Ó É cemitério, cara Sério isso? É sério Que é cemitério? Beleza É Acho que deu bom, cara Deu bom Ele gastou as flechas ali E tudo mais E... E etc Ah... Vou fazer uma jogada Bem desesperadora aqui E vou colocar Minha gangue também Vamos ver o que vai acontecer Beleza É Demos um dano Bastante claro Ali na torre dele Mas não foi o que eu queria ainda Né, mano? Vou ter que colocar Minha torre inferno Vou ter que colocar Aqui agora Essa parada Vou ter que colocar também Essa parada Beleza Ele quis gastar ali Ele quis gastar ali As flechas Na minha princesa Então Melhor ainda pra gente Ah... Eu acho que não vou receber dano Daquele Lançador Então tá suave Tá tranquilo Agora Só jogar a foguetada também E tudo mais Pra acabar com esse lançadorzinho De merda E... Tá ganhando a partida Dessa maneira Tá mano Sete segundos ali Tudo mais Eu não sei se ele vai Jogar as flechadas agora Ganhamos Beleza Contra cemitério Olha aí Cemitério eu sofro Cara Cemitério eu sofro Por isso que eu tento Até acabar Com a torre primeiro do cara Porque se for daqui de cemitério Eu consigo ter um pouquinho Ainda mais de chance Pra ganhar do cara Mas... Beleza Tranquilo mano De buenas Baid 8 Da Black Claw Ok Baid Baid ou é Ba 1 D8 Acho que é Ba 1 D8 Também Ok Gastou ali Os patifes Eu jogo foguete Isso porque é 5 Contra 6 Mas eu dou um Um dano bem gostoso Na torre dele ali E só né Mandar Essa parada Aqui Mandar também Essa parada Pra acabar ali Com isso tudo Tranquilo Mas ele deu bastante Dano ali na nossa torre Pra vocês terem uma ideia É... 2.782 Cara É um dano já Considerável Entendeu Vou jogar meu barril aqui O barrilzinho Tem que fazer alguma coisinha O barril vai Até que Nossa Vai dar muito dano ali Que belezinha Tá Vou colocar a princesa agora A princesinha Tem que Fazer alguma parada Ok Beleza Gastou ali Essa paradinha inteira Tranquilo De boa 2025 Da torre dele É... Agora Uou Eu não Eu não Tá Eu não poderia Eu vou ter que colocar Minha torre inferno Mais por causa Dessa Dessa explosão De De esqueletos Cara Realmente Foi Bem embaçado Mas beleza Vamos jogar o barril agora É... Agora eu vou tomar um dano Bem doido ali Da torre dele Mas ele também tomou Então estamos bem kits Nessa E vou estar jogando Aqui o meu cavaleiro Pra acabar com isso tudo Beleza 1300 contra 1743 Ainda assim Eu tô com medo Dessa partida Cara Porque ele tem mineiro O mineiro dá dano direto Na torre Se eu não conseguir Defender ele Então é... É um pouquinho Trágico Vamos ver o que ele vai fazer Agora Talvez vai jogar os patifes Lá atrás da torre Se jogar Bom Vou jogar a princesinha Aqui A princesinha vai fazer Alguma coisinha Exército de esqueletos Dividido Aparentemente O cara desistiu Da partida Eu acho É realmente O cara desistiu Da partida Então tá suave Tá tranquilo Tá de boa É mano É um log bait Muito bom Cara É um log bait Muito bom Igual eu tô falando Pra vocês Eu tô ganhando Tranquilamente Com o deck Às vezes tem uma zica Tipo Por exemplo Aquele cemitério lá Foi embaçado E tudo mais Mas ó O deck Tá um mel Se você quiser Me ver jogando Várias vezes Com esse deck E subindo troféus Eu estou online Agora na Streamcraft Então cola lá Que vai ser ó Sucesso Beleza? Tamo junto Fiquem bem E xabó